Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 26 de março, faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã e mais uma edição do Conecta começa ao vivo aqui do Palácio Barriga Verde em Florianópolis, pela TVA ou pelas redes sociais da Assembleia e claro pelo YouTube. E aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa, nós vamos conversar sobre a sessão especial do Tribunal de Julgamento do impeachment, o impeachment 2, também chamado de impeachment dos 33 milhões de reais ou do caso dos respiradores. A sessão do Tribunal Especial de Julgamento começa daqui a pouco às 9 horas, vai ser transmitido ao vivo aqui neste canal pela TVA ou pelo YouTube e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Vamos conversar com o Marcelo um pouquinho mais para entender como funciona essa sessão do Tribunal Especial de Julgamento que conta com 5 deputados estaduais, 5 desembargadores e é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo Reisler. Marcelo, neste tribunal a denúncia pode ser acatada ou arquivada, é isso né? Exatamente, Suelen, bom dia, bom dia a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Hoje nós temos a sessão de análise do relatório da desembargadora Rossane Portela-Wolf, que foi designada para analisar a denúncia que foi apresentada contra o governador nesse caso de impeachment. Qual é a denúncia, como você já adiantou? Basicamente a questão dos respiradores que foram comprados junto à Vegamed há um ano, exatamente, praticamente, e não foram entregues e o Estado perdeu ali, recuperou quase 10 milhões, mas perdeu mais de 20 milhões de reais. Hoje a desembargadora Rossana vai apresentar o seu parecer, se ela recomenda que o tribunal acate a denúncia, ou seja, que a denúncia deve ser analisada e o governador deve ser julgado por isso, ou se na visão dela não há indícios suficientes na denúncia para que ele seja julgado. Nesse caso haveria um arquivamento do caso e o caso seria encerrado. Nós devemos então, portanto, hoje partir com duas situações, saindo terminando a sessão. A primeira seria o arquivamento do caso, o governador sendo absolvido já de antemão, não houve nenhum julgamento, mas houve um entendimento por parte da desembargadora relatora de que não há indícios para o governador ser julgado e os demais julgadores acatarem isso. Ou poderemos ter, caso a desembargadora, no seu parecer, recomende o acatamento da denúncia e no mínimo seis desses julgadores acatem essa denúncia, nós teríamos aí no caso o acolhimento da denúncia e um novo afastamento do governador, como ocorreu no ano passado. Vocês estão ouvindo ao fundo aqui, inclusive, a voz da desembargadora Rosane Wolf, que é a relatora, que vai apresentar o relatório. Como nós estamos ao vivo, eles estão testando aqui o mecanismo de transmissão, então daqui a pouquinho já deve entrar no ar, o Marcelo estava falando e a gente está ouvindo aqui os testes dessa parceria de infraestrutura entre Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lembrando que o julgamento é do Tribunal de Justiça, essa sessão especial é do Tribunal de Justiça, a Assembleia inclusive já analisou esse caso numa oportunidade que foi a CPI, né Marcelo? É, hoje toda a responsabilidade do trabalho é do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário catarindense, porque a Assembleia encerrou a sua participação lá no dia 20 de outubro, quando votou pela autorização para mais um processo de impeachment contra Carlos Moisés. Votou aqui no plenário um placar elástico que deu a possibilidade de abertura de um segundo processo de impeachment, que vai vir aí para esse Tribunal Especial do Julgamento, que é formado, para quem não sabe, por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, são dez membros, como você disse, o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Reisner, ele preside os trabalhos e ele só vota em caso de empate, ou seja, ele vai ter o voto de Minerva. Ô Marcelo, os cinco deputados estaduais, para você que está nos acompanhando, que vão participar dessa sessão especial do Tribunal de Julgamento, são Fabiano Dalluz, do PT, Laércio Schuster, do PSB, José Milton Schaeffer, do PP, Marcos Vieira, do PSTB e Valdir Cobalquini, do MDB. Além dos desembargadores, Luiz Antônio Forneroli, Luiz Zanelato, Roberto Lucas Pacheco, Rosane Portela-Wolf e Sônia Maria Schmidt. Eu lembro vocês que, diante da pandemia do coronavírus, todo esse processo vai ser feito online, ou seja, você pode acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais da Assembleia, inclusive, chamo o Rony, que está aqui, né, monitorando as mídias sociais da Assembleia Legislativa neste dia, que é um dia importante, uma vez que é uma avaliação de um caso, né, que foi bastante difundido junto à população, as pessoas querem saber e querem acompanhar o resultado disso, né, Rony? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, exatamente, Suelen. As redes sociais da LESC, elas sempre deram ampla visibilidade a essa questão, né, e que é importante a população acompanhar também, num momento que a gente até pode se dizer que é histórico também, né, então, hoje também não vai ser diferente, como a Suelen já citou, a gente vai ter a transmissão ao vivo, lá no YouTube, e também no Facebook da Assembleia Legislativa. Nós também vamos mandar uma notificação no WhatsApp das nossas listas de transmissão para todos os contatos, para quem não tiver ligadinho ali ao vivo, a gente encaminha essa notificação, não só nesse processo aí, nesse tribunal de julgamento, mas em outras situações, quando tem audiências públicas e tal, então, a pessoa vai lá e recebe uma notificação, clica no link e automaticamente já começa a acompanhar. Um fator importante hoje nessa transmissão, Suelen e Marcelo, que a gente pode ter aí uma interrupção por um horário de almoço, alguma coisa do tipo, né, como já ocorreu nas outras vezes. Caso isso ocorra, a TVA, a gente vai avisar também nas redes isso, e na sequência, quando é retomado, também chega a notificação para as pessoas poderem acompanhar. Então, é só acessar, procure o arroba Assembleia SC, e no Instagram e no Twitter também a gente faz notificação do ao vivo e depois lá no Twitter os resultados. Então, a pessoa acompanha em tempo real tudo o que acontece no parlamento, que é a característica das redes sociais aqui da casa e já deseja aí bom trabalho para nós, que vamos acompanhar nesse dia aí toda a movimentação. Vamos passar o dia monitorando. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Rony. E além dessa questão, né, que a gente está comentando, que daqui a pouquinho, eu estou acompanhando aqui no telão, os testes de áudio já estão sendo feitos com os deputados e desembargadores. Eu acho que vocês estão acompanhando aí os deputados e desembargadores, né, passando áudio, obviamente, para dar lisura a todo esse processo, uma vez que é uma transmissão online. Mas eu gostaria de ressaltar dois projetos importantes que foram aprovados esta semana aqui no parlamento catarinense. E os dois dizem respeito a essa crise, né, da pandemia da Covid-19. Um do deputado Neudir Sareta, do PT, e o outro do deputado Milton Obos, do PSD. Ambos relacionados à vacina. Os dois agora foram para a sanção do governador, né, Marcelo? Agora competirá ao governador Carlos Moisés dar o aval, sancionar, ou seja, se ele sancionar, vira a lei e entra em vigor. Se ele vetar, volta para a Assembleia para os deputados analisarem, se derrubam o veto, ou seja, se forçam a aprovação de uma lei ou se mantêm o veto e entendem a decisão do governador. Claro, além dessa importância de você aprovar esses projetos, há uma decisão, uma manifestação política, né, um posicionamento por parte dos deputados no sentido de falar, olha, a Assembleia quer vacinas, está aprovando esses projetos para incentivar a aquisição desses imunizantes, por mais que eventualmente haja aí um veto por parte do governador. É uma forma do parlamento também se posicionar nessa questão bem delicada. Na verdade, me parece que eles tentam apresentar ferramentas para que facilite essa aquisição. Uma delas, por exemplo, no caso do projeto do deputado Milton Obos, é a isenção do ICMS para que a aquisição seja um pouco mais barata, para que o Estado ou a iniciativa privada, em parceria com o Estado, consiga cobrar, comprar de forma mais barata. E no caso do deputado Neu de Sareta, é abrindo ali o leque para que vacinas com 50% de eficácia global testadas possam ser aí adquiridas pelo Estado, né, Marcel? São duas ferramentas para facilitar a aquisição para o povo catarinense, né? Num momento em que realmente já existe um consenso, imagino que de todas as esferas de governo, de que antes de lockdown, antes de qualquer outro processo, realmente a única coisa que vai dar solução para essa crise, para a questão da pandemia, que acaba afetando não só a economia, mas principalmente a questão da saúde dos catarinenses, é a vacina. E por falar em vacina, por falar em pandemia, Covid-19, né, que a gente vem acompanhando aqui em Santa Catarina, essa alta, né, não só em Santa Catarina, São Paulo, enfim, o Brasil está realmente num pico altíssimo da Covid-19. Ontem os deputados, obviamente que a semana inteira, mas ontem também, na sessão de quinta-feira, que acontece pela manhã, os deputados trataram da questão do lockdown. Na verdade, os decretos estão se alternando, né, seja do Estado, seja dos municípios, na verdade, alguns de encontro, outros nem tanto. Os deputados reclamaram um pouco da falta de clareza, né, para a população, nessa questão do que pode, o que não pode, mas um fato em si, que foi a questão do esporte, foi bastante criticada, né, Marcelo, da questão do esporte e lazer, assim, em áreas livres, né? Isso, existe um entendimento por parte dos deputados, de alguns deputados, de que o esporte, a atividade física, ela é importante também para a saúde, que é uma forma de você manter a sua imunidade de dia e também, claro, se prevenir aí de eventuais doenças, não só uma contaminação pela Covid. Por isso, a manifestação de muitos deputados nesse sentido, de que deveria haver uma liberação das atividades físicas ao ar livre, aquelas atividades físicas, principalmente o futebolzinho, que as pessoas gostam de jogar no fim do expediente, enfim, caminhada, corrida. Claro, seguindo uma série de normas, para algumas pessoas é muito complicado, por exemplo, correr de máscara. É, ou andar de bicicleta, de máscara. Mas é uma forma de se proteger, enfim, são... Na realidade, o que acontece aqui, o que os deputados manifestam, de certa forma, é aquilo que chega para eles por meio de uma série de manifestações da população, por meio de redes sociais, no encontro na rua, nas bases eleitorais. Exatamente. E para a semana que vem, hoje, sexta-feira, segunda-feira, a Assembleia já retoma os trabalhos legislativos e algumas questões importantes devem ser ponderadas aqui esta semana. Entre elas, a questão do voo Florianópolis-Chapecó, que foi debatido semana passada na Comissão de Finanças e Tributação e nesta próxima semana tem uma audiência pública, né, Marcelo? Na próxima quarta-feira, dia 31, pela Comissão de Finanças aqui da Assembleia. É uma audiência virtual, ou seja, o público não poderá vir até a Assembleia para participar, mas vai poder acompanhar de casa pelas nossas redes sociais, pela TVA e também até se manifestar. A gente tem meios para isso, né, pelas próprias redes sociais, como o Rony sempre fala aqui. É para discutir essa questão da ausência de um voo direto entre Florianópolis-Chapecó e vice-versa, né? A principal cidade do Oeste perdeu o único voo direto que tinha da capital no último fim de semana. E há uma mobilização dos deputados para que esse voo seja retomado. Isso é essencial, não só para a economia, mas por vários outros aspectos. Pessoas que vêm à capital fazer tratamento de saúde, enfim. É uma necessidade urgente, não só do Oeste, mas também da capital em ter um acesso rápido à principal cidade do Oeste. E além dessa audiência pública dos voos de Chapecó, que vai ser na quarta-feira, na segunda-feira. Marcelo, a gente tem uma audiência pública já aqui também, né? Uma audiência de um assunto que mexe muito com Santa Catarina. Um pedido de centrais, de sindicatos, de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores, dos frigoríficos principalmente, pedindo uma audiência sobre a NR36. O que é isso? Uma norma regulamentadora que trata da questão da segurança e da saúde do trabalho dentro dos frigoríficos. E a gente sabe que aqui milhares de catarinenses têm empregos diretos ou indiretos ligados a esse ponto. Então vai ser uma audiência que vai ser realizada também de forma virtual e as pessoas poderão acompanhar pela TVA, um assunto que mexe com muita gente, principalmente no Oeste, onde a gente tem aí essa atividade muito forte na economia. Na verdade, você pode acompanhar pela TVA, se você não tiver acesso por algum motivo à TVA, no YouTube, você digita Assembleia SC, você consegue acompanhar, inclusive interagir, obviamente que por conta da pandemia a presença física no plenário da Assembleia não está sendo viabilizada, mas online você pode participar, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram ou ali no YouTube também, onde você pode comentar. Inclusive pode fazer isso agora, faltam uns três, quatro minutinhos aí para começar a sessão especial do Tribunal de Julgamento do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui acompanhando, eles já estão a postos para iniciar esse julgamento, que se refere, claro, como o Marcelo falou, à questão da aquisição ou da compra antecipada de 33 milhões de reais para respiradores que nunca chegaram ao estado de Santa Catarina. Suelen, só esqueci de falar o horário da audiência de segunda-feira, é importante sintonizar quem está nos assistindo. A partir das duas da tarde, essa audiência sobre as normas de segurança e saúde do trabalho nos frigoríficos, a audiência é essa que será realizada pela Comissão de Saúde. Informações sobre essa audiência, sobre a audiência de quarta-feira, sobre o Tribunal do Julgamento, sobre tudo, a gente encontra no site da Assembleia, especial na Agência de Notícias da Assembleia, Agência L. Basta lá você acessar agencialesc.alesc.gov.br ou entrar direto no portal Alesc, né? alesc.gov.br e procurar lá. Comunicação você vai ter não só o link para a TVA, como também para a Agência de Notícias da Assembleia, para a rádio, as informações da rádio da Assembleia e das redes sociais. Sim, é importante você saber desse site que lá no alesc.gov.br, como o Marcelo estava indicando, você entra na comunicação e na parte da agência, você vai ter as matérias, digamos assim, mais estruturadas, com dados, né? Elas são um pouco maiores, então para você que quer entender o caso, por exemplo, da questão da compra dos respiradores, lá na Agência L você vai ter as informações completas. Áudios, vídeos você encontra na Rádio L e na TVA L e também as informações em tempo real, você acompanha aí nas mídias sociais, arroba Assembleia SC, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente vai encerrando o Conecta por aqui, agradecendo aí a participação do Marcelo, a sua participação conosco e lembrando que já deve entrar ao vivo aqui por esse canal, pelo YouTube, a sessão especial do julgamento do Tribunal de Justiça, do julgamento do impeachment do governador relacionado à aquisição dos respiradores, aquele pagamento antecipado que já foi, que vem sendo tratado há um ano. Então você continua aqui conosco, acompanha ao vivo todas essas informações e o Conecta volta segunda-feira. Até mais!